Vamos aqui para o nosso Eu Que Fiz, artesanato Eu Que Fiz, lá no Facebook. É um grupo maravilhoso, você vai pedir para entrar nesse grupo. Rapidinho, a Rose, que é a nossa produtora de artesanato, ela fala, pode entrar. E aí você posta a foto do que você faz. A Enaraê Kaaporan, de Caeteaçu, faz esse colar. Meu Deus, que coisa mais linda, Enaraê! Lindo, lindo, lindo! Amei! Que show, que trabalho! Missanga, Missanga, gente! A Jusimari Ferreira, de Porto União, Santa Catarina, faz o casaco de tricô. Olha que lindo! Com a trança, parabéns, viu? Margarete Marques, de Paranaguá, lá no Paraná, kit em MDF, tudo combinando. Precisa deixar o quarto da sua princesa um arraso. A Miriam Kati Novatsky, ela é de São Paulo, faz o lampião, customiza com a decupagem também. Olha lá como fica bonito, gente! Tá vendo só? Você que faz artesanato, compartilha com a gente que a gente mostra aqui também. Coloca lá no grupo, artesanato eu que fiz, viu?